Que o brasileiro paga muitos impostos neste país e tem praticamente zero retorno não é novidade pra ninguém. Mas, desta vez, o Danilo Gentili resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa a respeito do tema. Não, play! Sem pé de pano. Vamos ver o recado do Danilo Gentili a respeito desse assunto. Se eu não pagar o imposto relacionado à saúde, eu vou preso, certo? E aí, quando eu vou pro hospital, cadê meu dinheiro? Não tá lá. Aí eu sou obrigado a pagar o convênio particular. O Estado me obriga a pagar o IPVA pra arrumar as ruas. Aí eu ando com o meu carro e meu carro quebra no buraco da rua. Quando eu vou comprar um saco de feijão, um saco de arroz, o Estado me obriga a pagar um puta imposto por isso. O Estado me obriga a pagar imposto por segurança. E meus vizinhos, nós, entram na minha casa e roubam a máquina de lavada da minha mãe. E o imposto é injusto. É uma piada de mau gosto esse negócio de imposto. É verdade, pé de pano. O Danilo Gentili, ele é um piadista. Mas, falando sobre esse assunto, podemos ver que realmente é uma piada de péssimo gosto, não é mesmo? E logo vai piorar. É verdade, pé de pano. Encontramos, inclusive, né, uma dica aí, um áudio pra você que assiste esse vídeo pra mandar pra aquele seu amigo que anda desanimado e que não está rindo das piadas deste país. Quando alguém estiver desanimado, ah, eu tô cansado, ah, eu perdi o emprego, ah, não vê aumento de salário, pense no Lula. E pense no Lula. É, pessoal, parece que tudo está daí pra pior, né? Daqui pra frente, só pra trás. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse aqui. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí. Não faço como o pé de pano disse. Afinal, ele é muito inteligente. Ele não é nem galdejumento, ele é um cavalo. Siga as dicas dele. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Cabo! Cabo! Cabo!